Música Fala galera, e no Internacional, neste conteúdo eu quero falar sobre Charles Arangues até porque é cada vez mais forte a especulação de que ele vai deixar o Colorado nesta janela de transferências para voltar à Universidade do Chile e até o repórter Jason Lisboa, da Rádio Gaúcha, ele conversou ontem com José Fernandes, do jornal As do Chile e lá tem muitas informações importantes desse bate-papo que eu quero repercutir com vocês a partir de agora, aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no Youtube muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, até nas minhas anotações aqui, o José Fernandes, do jornal As do Chile ele fez uma pergunta para o técnico Roger Machado, na entrevista coletiva, após a derrota para o Botafogo no Rio de Janeiro sobre arangues Roger respondeu que tiveram aí duas conversas rápidas entre o técnico e o meio campista chileno e nada mais do que isso depois, na zona mista do estádio Nilton Santos, o Jason Lisboa ele conversou mais a fundo com este repórter e ali tem situações muito interessantes que valem ser colocadas aqui de que arangues, e existe uma confiança muito grande na Universidade de Chile de que ele vai já, a partir desta janela, se transferir e voltar para o futebol chileno vale ressaltar que ele tem contrato com o Inter até junho de 2025 a partir da próxima temporada, no meio do ano, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube até aí uma situação absolutamente normal no mundo do futebol só que aí tem algo que até agora não havia sido falado, que ganhou muita força nós tivemos aquela tragédia, as enchentes aqui no Rio Grande do Sul e isso fez com que a família do arangues, ela voltasse antes para o Chile e voltando antes, ela pressiona o jogador para que tome a decisão de deixar o Internacional então é isso que está acontecendo neste momento o atleta não está jogando em função de edema ósseo nos dois tornozelos e não está ficando à disposição nas partidas e não deve também jogar contra o Rosário Central pela Copa Sul-Americana a Universidade de Chile, ele quer com parceiros viabilizar esta contratação o arangues, que é um grande jogador do futebol chileno e lá na Laú fez muita história o André Cury, que é o seu agente, ele garante que até agora não há nenhuma negociação para a saída deste atleta que o arangues, ele está se recuperando de lesão que trabalha o mais rápido possível para ficar à disposição agora do técnico Roger Machado para a sequência das competições e restaram para o Inter o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, o jogo decisivo da terça-feira em que o Inter precisa, por dois gols de diferença vencer o Rosário Central para que não tenha maiores complicações e nesse playoff ele avance para as oitavas de final sendo essa a única competição ainda com possibilidade de título até porque o Campeonato Brasileiro, o Inter, ele ficou para trás hoje está na parte intermediária da tabela e não há mais chance de conquista quem sabe, se tiver uma arrancada, uma vaga para a Libertadores já ficaria de bom tamanho diante de tantos tropeços então, sobre Aranhos, a situação é essa mesmo que a família pressione para ele voltar até o momento, não há nenhuma negociação para que ele deixe o Inter mas, no médio a longo prazo sim, ele pode deixar o estádio Beira-Rio jogador que voltou mas, nesse retorno, convenhamos que o custo-benefício não tem sido lá dos melhores, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana grande abraço a todos